O árbitro assistente internacional moçambicano, Arsenio Marringula, vai fazer a sua estreia no CAM 2021, Campeonato Africano das Nações, esta terça-feira, 11 de janeiro, no embate entre a Nigéria e o Egipto, referente à primeira jornada do Grupo D. Marringula vai fazer parte da equipa de arbitragem chefiada por Bakari Papagassana, da Gâmbia, e um dos melhores árbitros de África, contando ainda com o assistente Elvis Gui Ngupecchi dos Camarões e Maghele Ndiaye será o quarto árbitro. Na primeira jornada do Sertame, que arrancou este domingo, os Camarões derrotaram o Burkina Faso por duas bolas a uma, com golos dos Leões Indomáveis a serem apontados por Vicente Abubakar, enquanto o Cabo Verde saiu vitorioso por uma bola sem resposta no confronto com a Etiópia. Já nesta segunda-feira, o Senegal derrotou o Zimbábue por 1 a 0, com golo apontado por Sadio Mané, de grande penalidade já no período de compensação. A Federação Moçambiqueana de Futebol poderá ter que abrir os cordões da sua bolsa, para que o Tribunal Arbitral do Desporto possa dirimir o recurso que o Organismo Máximo de Futebol Nacional pretende apresentar face à decisão da FIFA em condenar a FMF a pagar uma indemnização de 24 milhões de meticais ao antigo selecionador nacional Luís Gonçalves e seu adjunto Tiao Capaz. Ao que Lance MZ apurou, para que o Tribunal Arbitral do Desporto possa aceitar a verificação do processo, bem como reunir todos os requisitos para análise, que inclui as despesas dos árbitros, será necessário que a FMF faça o depósito de 27 mil francos suíços, o equivalente a cerca de 1 milhão 876 mil meticais, para além de pouco mais de 2 milhões de meticais que deverão ser dispendidos para a contratação dos serviços da firma de advogados brasileiros CSVM. A equipa principal de futebol de Ferrovieiro de Maputo voltou esta segunda-feira aos trabalhos de preparação da nova época, um dia marcado essencialmente pela apresentação da nova equipa técnica sob égide do novo treinador Jean-François Lusquiton aos jogadores. O encontro decorreu nas relações do centro de estágio do clube no Val do Inflane. As equipas moçambicanas estrearam-se com vitória no Campeonato da região 6 da Confederação Africana de Voleibol, que decorre desde este domingo no pavilhão da Universidade Eduardo Mondián, em Maputo. O destaque vai para a Universidade Pedagógica de Maputo, em sénios femininos, que iniciou a defesa do título com triunfos diante do Wolves do Malawi. A UP Maputo foi avassaladora ao vencer por 3 a 0, com os parciais de 25-21, 25-12 e 27-25, demonstrando clara intenção de querer voltar a chegar ao título nesta competição, que em femininos conta com a participação de sete equipas. Esta segunda-feira, as upenianas voltaram a vencer por 3 a 0, primeiro a turma do TUT da África do Sul pelos parciais de 25-19, 25-10 e 25-17, tendo no período da tarde derrotado a Universidade of Zimbabwe, Wolves, pelos parciais de 25-9, 25-15 e 25-19.